Olá pessoal, eu hoje vou trazer a opinião de dois livros. O primeiro livro que eu comecei e terminei foi o Ruínas, do Hugo Lourenço, e o segundo livro que eu entretanto terminei foi o Novelas Eróticas, de Manuel Teixeira Gomes. Vamos lá começar então a falar do Ruínas, do Hugo Lourenço. Tenho que dizer que estou um bocado nervoso por fazer esta opinião porque foi o primeiro livro que me foi enviado diretamente de um escritor. Ele entrou em contacto comigo num dos vídeos, aliás, por e-mail, primeiro, num e-mail que eu deixo sempre na caixa de descrição, perguntou-me se eu não estaria interessado no livro, ele viu que eu era interessado pelas temáticas da mitologia e assim, e disse que este livro também tinha temas assim relacionados com mitologia, e é verdade, ele fala aqui da Odisseia, fala do Ulisses, portanto tenho que dizer que estou um bocadinho nervoso de fazer esta opinião porque é necessariamente diferente das outras. Vou então dizer que eu dei 13 estrelas ao livro, o que quer dizer que eu gostei, portanto, isso fica já apontacente. Este livro tem um narrador, e nós nunca sabemos qual é o nome dele, deste narrador. Isto na minha cabeça fez-me pensar sempre que era o próprio Hugo a falar pela voz deste narrador. Até podia não ser, isto podia ser tudo menos autobiográfico, mas foi isso que me fez, que me pareceu sempre ao ler este livro, que eu estava a ler a perspectiva desta pessoa, do Hugo. Então é o quê? É este narrador a querer contar, inicialmente a querer contar a história dos seus dois melhores amigos de infância, o Daniel e o Ricardo. E ele diz-nos logo no primeiro capítulo, que um deles desapareceu do mapa, ninguém sabe dele, e o outro morreu. E vocês não sabem qual é o que desapareceu e qual é o que morreu. E é um dos enigmas que vocês querem conhecer, portanto, querem saber se foi o Ricardo que desapareceu, se foi o Daniel que morreu, se foi ou vice-versa, não é? E vocês querem saber isso. Mas eu acho que o ponto forte deste livro é a forma como o Hugo, sendo da minha geração e da geração de muitas pessoas aqui do Buktu, da geração à rasca, não é que eu não há ali à volta dos 20 anos, e o Hugo tem 25, nasceu em 92, compreendam bem esta realidade. Então vamos ver. O escritor licenciou-se em tradução e escrita criativa, ok? O nosso narrador, não, mas tem um curso muito próximo, que se não estou em erro, é línguas, literaturas e culturas. Sim, línguas, literaturas e culturas. Portanto, não é o mesmo curso tradução e escrita criativa, mas anda lá perto. Depois, o Hugo teve trabalhos como operador de parque de estacionamento e assistente de self-check-in no aeroporto de Lisboa. O nosso narrador, não. Teve, por exemplo, trabalhos como um call center e quando, do início da escrita, dos factos que ele vai contando, ele vende bilhetes numa bilheteira de cinema, vende bilhetes, vende pipocas, vende aquilo que as pessoas que trabalham no cinema fazem. E o que é que isto é? É o típico perfil do jovem da geração à rasca, não é? Uma pessoa qualificada, com custos superiores, mas que faz e que trabalha precariamente, não é? Portanto, é este o perfil do nosso narrador, da história. Mas ele propõe-se então contar a história dos seus melhores amigos, do Ricardo e do Daniel. E começa desde a infância. Portanto, como é que era a interação entre eles desde a escola primária? E tudo isto me fez lembrar da minha própria experiência na escola primária. E há aqui um momento que é crucial para vocês perceberem a personalidade destes dois amigos do narrador principal. que é o momento em que as crianças estão a brincar com pedras. Portanto, isto era uma coisa frequente. Pelo menos na minha infância era. Nós brincávamos com pedras. Não tínhamos noção do risco. Ou se calhar tínhamos. E é isto que o Hugo menciona também. Mas até alguém se magoar, nós continuávamos esta brincadeira. E é o que acontece aqui. Há uma brincadeira assim deste género. E quando uma criança, entretanto uma criança é magoada, lá um dos mauzinhos, do outro grupo, os dois personagens, os dois amigos do narrador principal, têm duas atitudes completamente diferentes. A atitude do Daniel é uma atitude de serenidade. Ele fica impávido a ver aquela cena, a ver o outro colega, da mesma idade, cheio de sangue na cabeça e a chorar e a gritar. Ele fica impávido e sereno. Enquanto todos os outros da turma e da escola estão chocados com a cena, portanto percebemos que é algo a que ele está habituado. Está habituado a maus tratos, está habituado a ver, a ter cenários destes, de sangue, de violência. E depois temos a atitude do Ricardo, que é uma atitude completamente diferente, que é o único de todos os colegas lá no recreio, que vai ter com outra criança, a ver se ele está bem. Ele nem sabe o que é que há de fazer, mas ele vai ver se ela está bem, vai acudir a isto. Então vocês já ficam aqui com o perfil do Ricardo e o perfil do Daniel. O Daniel, este rapaz que é o defensor dos fracos, mas ele próprio já está imune a esta violência. Portanto, já é uma criança que já sofreu tanto em casa e depois o confirma isso. Aliás, o narrador confirma isso contando um bocado do background do Daniel, do que ele sofreu em casa com aquele pai, que também era uma besta, e com a mãe que era testemunha da violência, mas que nada fazia. E o background do Ricardo, uma criança que foi mimada pelos pais, que teve sempre tudo o que quis, uma criança também muito introspectiva. E foi este um dos cenários que eu gostei mais do livro, este cenário de escola, esta primeira pincelada que o Hugo traçou tão bem no passado destes personagens, eu gostei muito. E depois temos, por exemplo, outros episódios que o Hugo vai contando da vida deste narrador, a forma como ele se relacionava com os pais, a forma como ele se relacionava com os avós. Descreve tão bem o único momento em que este narrador se sentia feliz, que era quando ele ia de viagem com os pais e eles paravam nas bombas de gasolina e ele se deitava no banco com o solo a bater pela janela do carro e o cheiro a gasolina. Era este o momento mais feliz da vida dele, enquanto os pais não estavam a discutir dentro do carro. É familiar este tipo de sensações enquanto criança, e o Hugo descreve isto muito bem. Tem esta escrita muito evocativa destes cenários de infância. E eu acho que isso está muito bem feito. E depois vai aprofundando ainda mais como é que se desenvolveram estes seus dois amigos. O Ricardo, que vai para um conservatório, que teve um percurso mais ou menos pacífico, e o Daniel não. O Daniel que, depois do pai que teve, que era um monstro, mas que toda a gente na vizinhança achava que era um bom homem, depois desse pai morrer, ele acaba por desistir de tentar um percurso considerado normal. Eu não vos quero contar muito, muito da história, porque eu acho que não é uma história que valha só pelos acontecimentos dela. Portanto, mesmo que eu vos contasse toda a história, valia a pena conhecerem pela escrita, pela forma como o Hugo desenvolve o raciocínio. Por exemplo, ele dá pequenos traços a estes personagens que eu achei muito interessantes. Por exemplo, o Ricardo gostava muito da Marilyn Monroe, mesmo a crescer no quarto e a ponto fotografias da atriz. E o porquê disto? Ele via nesta mulher a perfeição, quase uma deusa, quase uma afrodite, que encerrava dentro de si tanto de sensualidade como de fragilidade. E eu também sinto o fascínio, não da forma que o Ricardo sente, mas, por exemplo, tenho uma biografia, e é das poucas biografias que eu tenho, é da Marilyn, escrita por Joyce Carol Oates e que quero muito ler. E como vocês já sabem, em um dos vídeos do canal, que falei neste livro, nesta última sessão fotográfica da Marilyn, num dado momento da história, o narrador está a ler o Siddhartha, do Hermanessa, e uma rapariga lá do café está a vê-lo e vem falar com ele e começa a entabular esta conversa, que começa mesmo nisto, que tem a base, a leitura. E depois eles vão conversando melhor numa outra cena, mais à frente, em que o nosso narrador acaba por ir à casa desta rapariga e começam a discutir a situação da literatura em Portugal, por exemplo, e no mundo também, podemos generalizar, a banalização do livro, a banalização da arte, e é uma discussão muito interessante. Isto funciona quase como um ensaio. Portanto, o Hugo discorreu muito e pôs muito neste livro do seu ponto de vista sobre vários temas. Sobre, então, a geração à rasca, sobre a banalização da arte, como eu já disse. Mesmo quando ele fala da Marilyn Monroe, ele faz em forma de ensaio. Vocês ficam a conhecer a fundo a visão do narrador e, por sua vez, a visão do Hugo. E eu achei isto muito interessante. Vocês têm referências a vários filmes. Vocês têm referências ao Before Sunrise. Vocês têm referências ao American Beauty. Por exemplo, aquela cena do saco esvoaçante, que é lá filmada pelo stalker, que anda a namorar a filha do Kevin Spacey. Se vocês têm visto as notícias, o Hugo faz aqui referência ao Kevin Spacey. Ao brilhantíssimo ator. E é brilhante. Mas, realmente, todos estamos à corrente das notícias, não é? E é triste. Mas, por exemplo, têm essas referências à American Beauty. E eu gostei muito. É um dos meus filmes preferidos da vida. Portanto, eu conheci exatamente o que é que o Hugo estava a falar. Muito do que está aqui é-me familiar. Eu gostei muito dos momentos que o Hugo criou. Há aqui um momento de um jantar. Penso que era um jantar ou um almoço, já não sei. Que é quando o narrador principal vai comer a casa do Ricardo. Que está muito bem de vida. Encontrou, finalmente, a sua musa. Encontrou a sua Marilyn, como o próprio narrador diz. Que é uma atriz, teatro. E está feliz, não é? Pelo menos o narrador principal vai à casa do Ricardo. E vê os dois pombinhos, não é? No seu novo apartamento. Uma vida perfeita. Finalmente, o amigo encontrou a sua alma gêmea. E está feliz. E depois vocês vão ver, pelo jantar que é servido, pelo tipo de conversa que eles vão tendo, o narrador vai-se a perceber que aquilo é tudo uma farsa. E eu achei isto brilhante. Brilhante, brilhante. O livro é muito cinzento. Então qual foi a parte que eu gostei menos, digamos assim? Foi a mesma parte dos ensaios. O raciocínio deste personagem principal era muito cansativo. Eu percebo. Eu percebo a visão do Hugo. Porquê é que ele decidiu fazer assim? Mas eu acho que, por exemplo, aqui nos últimos dois capítulos, eu percebi o ponto. Imediatamente, aonde é que o personagem principal queria levar o raciocínio. Mas acho que, em duas, três páginas, eu tinha ficado com o mesmo esclarecimento do pensamento do personagem principal. Acho que, para quem é da minha geração, vai vê-lo de uma maneira. Quem não é, vai vê-lo de outra. Quem não pertencer a esta geração vai ter a oportunidade de ter um vislumbre do que é ver esta realidade pelos nossos olhos. Pelos olhos de alguém como eu, por exemplo. Acho que vale a pena conhecer. Eu vou tentar passar o livro a outras pessoas. Espero que o Hugo não se importe. E assim mais gente a ler o Ruínas. Eu esqueci, não sei se cheguei a dizer, mas o título, o Ruínas, é uma metáfora. É como o personagem vê as memórias. A memória. A memória como ruínas, como fragmentos do passado. O título está no último parágrafo e está muito bonito. Está muito bonito. Porque faz o ciclo com a simbologia da gasolina. Muito bem, então. Vamos ao próximo. O próximo livro é o livro Novelas Eróticas, do Manuel Teixeira Gomes, que está então inserido no projeto da Mafalda, no projeto En Histórias. Porque isto acabam por ser contos. E são, vamos cá ver, são um, dois, três, seis contos. São seis contos. Ora, o Manuel Teixeira Gomes é este senhor aqui, que foi Presidente da República de Portugal. Se não estou em erro, de 1923 a 1925, mas eu não sei se estou a dizer as datas corretas. Ele nasceu em 1860 e morreu em 1941. E morreu na Argélia, penso eu. Conviveu com vários escritores e artistas ilustres, tanto do século XIX como do século XX. Columbano Bordalo Pinheiro. Conviveu com o João Deus. Conviveu com o Fialho de Almeida, que eu comprei um livro há pouco tempo e que quero ler. A Ruiva. Portanto, foi uma pessoa influente na política. Eu não sei que carga é que ele teve antes de ser Presidente da República, mas ele teve lá que mediar as relações com a monarquia inglesa, porque Portugal era uma recém-república, não éramos, éramos ainda novos nesse regime. E a monarquia inglesa não via com bons olhos, que nós já não tivéssemos então monarquia. E ele foi um dos responsáveis por serenar então essas relações e estabelecer a amizade, outra vez. Portanto, foi esta pessoa de muito... com alguma influência. Com alguma influência. E foi ele que acabou por se demitir do cargo de Presidente da República por causa de alguns períodos conturbados que havia na política portuguesa, não é? Tanto é que, poucos anos depois da sua demissão, estabeleceu-se o Estado Novo. Portanto, tempos conturbados para a República Portuguesa. E temos aqui uma das suas obras mais importantes, que é chamada Novelas Eróticas. Pronto. Eu li isto ontem e li hoje no comboio. É um livro engraçado, mas acaba por ser repetitivo, não é? Porque todos os contos vocês têm um personagem principal, um homem, que se enamora perdidamente por uma mulher, geralmente mais nova, tenra, muito tenra ainda, como ele diz, cheios firmes, o corpo rijo. Então temos este homem a babar-se completamente e muitas vezes a fazer coisas que agora seriam consideradas, por exemplo, abuso ou assédio sexual. Mas pronto, neste tempo tudo era permitido. Portanto, fazer corte a miúdas de 15 anos, porreiro. Não há problema nenhum. Leiam, eu acho que vale a pena conhecer, para terem uma perspectiva de inícios do século XX, mais ou menos, finais do século XIX. Não deixou de ser uma leitura engraçada, que eu achei um bocadinho repetitiva. Por exemplo, eu vou-vos contar o primeiro conto, para vocês terem uma ideia do que é que isto é. No primeiro conto vocês têm um português, ele está na Holanda, está a patinar num ringue de gelo e lá vê uma rapariga holandesa, mas com um cabelo assim preto, preto de azeviche. E ele fica completamente deslumbrado pela rapariga. E começa a olhá-la de uma maneira insistente. E ela sente o olhar dele e começa a ficar assim um bocado... Mas que raio, porquê é que ele está assim a olhar para mim? E depois o que o nosso personagem principal faz é perseguir. Perseguir a moça. Perseguir até ela se render. Pronto, isto dá... É assim uma estratégia um bocado mal vista nos dias de hoje, e ainda bem. Mas é isto que ele acaba por fazer. Ele acaba por ceder. Começam a ter lá uma relação tórrida. E ele fica a saber que ela é judia, lá da Holanda. Que o pai tem várias filhas para manter e que ela não é propriamente rica. E anda assim com roupa um bocado de pobre, não é? Ele é rico, mas nunca lhe chegou a dizer que era rico. Ele mostra-se como humilde também. Bem, depois é que vocês começam a perceber que, afinal, aquilo era tudo um esquema do pai de tentar fazer... A rapariga era linda, não é? Tentar fazer com que as filhas, tanto esta como as outras, conseguissem atrair bons partidos. Quando ele... Assim que ele soube que este português era pobre, não é? Pelo que aparentava, tentou acabar com esta relação. E pronto, é mais ou menos isto, este primeiro conto. Não há, assim, cenas tórridas. Vocês têm... Eu posso vos ler um cheiro de qualquer, mas o máximo que eu vi, assim, de erótico foi, sei lá, uma frase qualquer em que eles estavam junto à lareira. Pronto. Está aqui a cena mais tórrida do livro todo, que é a cena em que eles finalmente conseguem estar um com o outro. Sem dizer palavra, tomei o casaco que ela pusera sobre um próximo sofá voltado com a plica para fora, estendi-o junto ao fogão. Depois deitei-a nas peles e naquela atmosfera candente, sentindo quase as labaredas lamberem minha carne, penetrei-a demoradamente, num tal espasmo de gozo que ainda hoje recordo com um característico e inconfundível estrangulamento do esófago e uma fulguração dolorosa nas entranhas. Não passa muito disto, portanto ele penetrou-a junto à lareira. Pronto. E é o mais tórrido que fica, realmente a lareira deve ser muito quente. Muito interessante, eu acho que vale a pena. Existe um filme, que é o Zeus, eu vou tentar pôr aqui parte do trailer. Isto vai cair nas mãos dos militares. Já não tenho ilusões. Parto, então? Parto. Parto como gosto. Parto, sem itinerário marcado, sem levar comigo o único papel escrito, ou voltar a correr mundo, sem ambição, nem vai dar. Nada que me recorde da minha vida passada. É o imperioso domínio da carne, é o que é. Beijo de que dois mescaltam os lábios. Somos um povo romântico, senhor presidente. Me souberia que vendeja combata na África. Ele verá bem que se o sol brule. Tem atores muito bons, portugueses, e pelo menos, mesmo em termos de guarda-roupa, e assim parece que está muito bem conseguido. E conta a história, então, do Manuel Teixeira Gomes, como é que foi, então, este exílio depois para a Argélia. Ele era muito crítico do Estado Novo e acho que vale a pena conhecer. Portanto, um livro que vocês leem muito rápido. Tem aqui uns seis continhos dele, muito curtos, todos muito curtos, mas todos com temas muito semelhantes. Portanto, um passa-se na Holanda, outro passa-se em Itália. Muitos passam a bordo de navios a vapor, o que é interessante. A forma como o narrador de todos os contos tem a mesma visão e a mesma linguagem e mesmo tudo, vocês começam a quase mesclar todos estes narradores dos contos e parece sempre o mesmo. Acho que vale a pena conhecer. Não é escandaloso. Longe disso, não é escandaloso. Está escrito com bom gosto, mas não é nada de muito marcante. Não é nada de muito tórrido. Longe disso. Mas experimentem. Experimentem-se conseguirem. É um bom preço, como eu consegui. E acho que para matar a curiosidade acho que vale a pena. Ok? Novelas eróticas. Manuel Teixeira Gomes. E por hoje acho que é tudo. Só quero dizer que o próximo livro do Clube dos Clássicos Vivos é a Ilustre Casa de Ramírez, que eu vou tentar ler ainda este mês, a ver se consigo para o Projeto Ler Os Nossos. Estes livros, então, tanto o livro do Hugo Lourenço, o Ruínas, como as novelas eróticas de Manuel Teixeira Gomes, então foram escritos por escritores portugueses, não é? Portanto, também estão inseridos no Projeto Ler Os Nossos. E eu depois vou ver se os consigo colocar tanto na Christmas in the Books e na Maratona Literária, Outono e Inverno, e verem que desafios é que os posso encaixar. E pronto, dizer então que vamos ler essa em Novembro e Dezembro. Portanto, leiam. Leiam essa também, ok? Tchau, pessoal.